Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma novidade aqui para o canal. Na verdade, mais uma novidade, né? E esse canal aqui é cheio de novidades. Então, vim trazer uma hidratação super legal, fácil de fazer, como todas que eu vim aqui trazer para vocês. E provavelmente vocês já ouviram falar que é uma hidratação com maisena, amido de milho. Isso mesmo. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar até minha prima Luciana falar Camila, faça o teste, usa, receita e tal, e depois você grava um vídeo falando. E aqui estou eu. Se você está percebendo que seu cabelo está ressecado, um cabelo sem vida, um cabelo sem brilho, um cabelo assim... Essa semana eu recebi uma mensagem no meu Snapchat da Alice, que ela falou Camila, pelo amor de Deus, me ajuda, meu cabelo está detonado, meu cabelo está sem vida, não sei o que eu faço. Falei, Alice, corta as pontas, pelo menos, né minha filha? Porque ela falou que as pontas dela já estão sem vida. Então assim, Alice, se você já fez todos os outros truques que eu falei aqui no canal, do shampoo bomba de café, hidratação de isso, daquilo e não deu certo, não se preocupe. Vim trazer a solução dos seus problemas. Se você quiser saber como faz, o passo a passo e quais os benefícios da maisena, é só continuar assistindo ao vídeo. A maisena sozinha, ela não faz efeito. Então assim, não adianta você pegar a maisena, tacar no cabelo, ou pegar a maisena, colocar no fogo e tacar no cabelo, ela não vai ter potência nenhuma, não vai ter efeito nenhum. Na verdade, o efeito da maisena é o que? Potencializar os outros nutrientes que você já coloca no seu cabelo. Como assim, Camila? No decorrer do vídeo, vocês vão entender. Existem várias outras dicas para usar, não só na hidratação à maisena, mas outras dicas como, por exemplo, muitas meninas usam óleos de argão, aqueles reparadores de ponta, aqueles olhinhos mesmo de hidratar nas pontas do cabelo para fechar essa cutícula. Então elas passam o óleo de argão e depois vêm com a chapinha para fechar as cutículas. Uma dica importante com o amido de milho e a maisena é você fazer o que? Você colocar um pouquinho, o pozinho nas pontas, depois que você já colocou o olhinho, que ela faz o que? Fecha as cutículas. Tá vendo? Uma ótima sugestão. Ah, e por exemplo, você vai sair, seu cabelo tá sujo, tá cheio de óleo, aquele cabelo gorduroso que dá pra fritar um ovo. E você não tem condições de lavar naquele momento, você não consegue lavar. Uma dica super legal e interessante é você pegar o amido de milho, o pozinho, e colocar aqui, que ele vai absorver a oleosidade do seu cabelo. E você tem um cabelo muito bonito, um cabelo mais com cara de lavado, pra curtir aí o de, claro, o de lavar, tá? Por favor, o cabelo continua sujo. Tipo um shampoo seco. E a dica mais importante de todas, que é a hidratação com a maisena. Então, vamos lá. A receita eu vou passar pra vocês, você precisa apenas de água, maisena, duas colheres de maisena. Você vai misturar as duas e vai levar ao fogo. Você vai mexer, vai mexer no fogo médio. Quando você perceber que ela tá uma massa pastosa, parecendo um creme, aí você tira, coloca numa tigelinha. E ainda quente, você vai misturar uma colher do seu creme de hidratação, qualquer creme de hidratação que você tá usando. E claro, se você quiser potencializar essa máscara, essa hidratação, você pode colocar outros óleos, outras vitaminas. Eu optei por colocar mesmo uma tampinha de Bepantol. Pronto, ainda morno, você aplica nos seus cabelos. Eu deixei 30 minutos, você pode deixar o tempo que você quiser, o tempo que você achar necessário. Eu acho que o ideal é 30 minutos. E pode lavar o seu cabelo normal. Ah, uma dica importante, o cabelo tem que tá lavado antes de fazer essa hidratação. Porque depois que você retira ela, você vai tirar todo o excesso da maisena no cabelo. E vai ter cabelos lindos, maravilhosos e sedosos. Você já ouviu falar, não corte o seu cabelo, recupera? Pois é. A hidratação de maisena, ela recupera o seu cabelo. Ela recupera sim as pontas duplas do seu cabelo. Gente, olha que ponta hidratada é essa. Eu acabei de fazer. Olha as pontas. Olha a leveza desse cabelo. Olha o brilho desse cabelo. Eu recomendo você a usar. Olha que perfeição. É uma hidratação super fácil de fazer. Você pode fazer a hidratação uma vez na semana. É bem simples mesmo de fazer. E rende pra caramba. As medidas que eu passei pra vocês, dá pra fazer em duas pessoas. Então assim, o trem é bom. Eu recomendo vocês sim a usar. Se vocês conhecem alguma outra receita com a maisena pro cabelo, pra pele ou qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários. Se você já usou essa máscara de hidratação, como eu acabei de ensinar pra vocês, deixa aqui. Deixa a opinião de vocês. Se vocês têm dúvidas sobre qualquer coisa, deixa aqui também que eu vou responder. Quem me conhece sabe que eu respondo todos os comentários das minhas redes sociais. Não deixe de curtir esse vídeo nessa mãozinha aqui pra você curtir o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que rolam. Que dicas, tutoriais, várias outras coisas legalzinhas. Se você não me acompanha nas redes sociais, me acompanha. Elas vão estar aqui, nas minhas redes sociais. Quando eu não estou aqui no YouTube, segunda, quarta e sexta, às 19h, eu estou nas minhas redes sociais. E eu conto com a presença de vocês todos esses 3 dias da semana, segunda, quarta e sexta, pontualmente, às 19h. E claro, com a participação de vocês. Você sabe assim, que a maioria dos vídeos que eu trago são sugestões de vocês. Então se vocês têm sugestões de qualquer outros vídeos, só deixar aqui nos comentários ou nas minhas outras redes sociais. Então é isso meninas, beijo, beijo e até a próxima. Tchauzinho!